Boa tarde a todos e a todas. Daremos início à sessão pública do leilão do edital número 02-2022-PPI-PND para alienação das ações do capital social do veículo de desestatização MG Investimentos, SA, associada à concessão comum do Serviço Público de Transporte Metroferroviário de Passageiros na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu me chamo Guilherme Peixoto, sou diretor da sessão pública e conduzirei os trabalhos tendo ao meu lado o representante da comissão de licitação. Antes, contudo, convido o diretor de relacionamento com clientes da B3, Rogério Santana, para dar as boas-vindas. Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à B3. Como o Guilherme comentou, meu nome é Rogério Santana, sou responsável por clientes e também por processos licitatórios aqui na companhia. Então, dando início, eu gostaria primeiramente de agradecer e dizer que é uma grande satisfação receber novamente aqui o governo federal, o governo de Minas Gerais, dessa vez para a realização do leilão de concessão dos serviços de trens metropolitanos de Belo Horizonte, o qual também marca a desestatização da CBTU Minas Gerais. E, antes da sequência, eu gostaria também de agradecer a presença de algumas autoridades que estão aqui hoje conosco. Sr. Marcelo Pacheco dos Guaranis, ministro da Economia e Exercício, seja muito bem-vindo. Romeu Zema, governador de Minas Gerais, muito bem-vindo. Bruno Westing, secretário especial da Secretaria Especial de Programa de Parcerias e Investimentos. do Ministério da Economia, muito bem-vindo. Pedro Maciel Capelupi, secretário especial da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia. Fernando Marcato, secretário de Infraestrutura de Minas Gerais. Muito bem-vindo. Gustavo Montesano, infelizmente, não pôde estar aqui com a gente ainda. Fábio Abraão, diretor de concessões e privatizações do BNDES. Bem-vindo, Fábio. Fernando Diniz, secretário de Parcerias do Ministério do Desenvolvimento Regional e todas as demais autoridades aqui presentes. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. O vencedor do leilão que acontece hoje será responsável por investir mais de 3 bilhões de reais na modernização da linha 1, na conclusão da construção da linha 2 e operação dos serviços ao longo de mais de 30 anos. na cidade de Belo Horizonte. Com isso, mais de 270 mil passageiros que utilizam o serviço serão beneficiados pela melhoria na mobilidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Nós, aqui na B3, temos muito orgulho e muita satisfação de cumprir esse papel, viabilizando o encontro de projetos públicos com investidores. Essa é a nossa função e é isso que a gente está fazendo aqui hoje e foi isso que nós fizemos várias outras vezes com o governo de Minas Gerais, com o governo federal, com o BNDES e com uma série de ministérios. Agradecemos também a confiança e a parceria do governo federal por meio do Ministério da Economia, do Desenvolvimento Regional e do BNDES, assim como o governo de Minas Gerais, os quais parabenizamos novamente por mais esse feito que será concluído aqui hoje. Desejo a todos uma ótima sessão, um bom leilão e devolvo a palavra ao Guilherme Peixoto, que vai conduzir os trabalhos. Atenção, senhoras e senhores, para a realização da sessão pública do leilão para alienação das ações do capital social do veículo de desestatização MG Investimentos SA, associada à concessão comum do Serviço Público de Transporte Metro Ferroviário de Passageiros, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. A sessão do leilão seguirá conforme as regras do edital a seguir, resumidas. As proponentes deverão ser representadas por suas participantes credenciadas. Ao início da sessão, a comissão atestará a inviolabilidade dos envelopes 2, contendo as propostas econômicas das proponentes aptas e os entregará para mim para abertura, leitura e classificação. As propostas deverão indicar o valor em reais, com no máximo duas casas decimais, e deverão ser iguais ou superiores ao valor mínimo para a aquisição das ações definido no edital. Após o recebimento, abertura e verificação, as propostas válidas serão lidas publicamente, classificadas em ordem decrescente, ou seja, a melhor classificada será a proposta de maior valor. Caso haja apenas uma proposta válida, esta será considerada vencedora. Caso hajam outras propostas válidas, a sessão seguirá para a fase de lança Viva Voz, do qual participarão a proponente com a maior proposta ofertada até então, e as proponentes que tenham ofertado proposta até 20%, inferior ao valor da maior proposta. Ao início do Viva Voz, serão informadas as proponentes aptas a participar dessa fase. As propostas a Viva Voz deverão respeitar o valor mínimo de variação entre lances, a ser informado por mim, e que deverá tomar como referência a maior proposta ofertada até o momento, respeitar o tempo máximo entre lances, que também será definido de acordo com a dinâmica do Viva Voz, alterar a classificação da própria proponente, sem duvidar dos lances intermediários, e ter valor diverso das propostas dos demais proponentes. A cada nova proposta, haverá a reclassificação das proponentes. O Viva Voz será encerrado quando não houver apresentação de novas propostas no tempo ofertado. Caso não haja proposta a Viva Voz, será declarada melhor classificada a maior proposta escrita. Em havendo empate entre propostas escritas, e esse não seja resolvido em etapa de lances em Viva Voz, será realizado um sorteio entre as proponentes empatadas, também nesta sessão, classificando-se em primeiro lugar aquela que for primeiro sorteada. Obedecendo-se a todas as fases anteriormente expostas, a proposta melhor classificada será informada por mim, em nome da comissão. Todas as proponentes que ofertarem lances à Viva Voz, deverão ratificar suas propostas finais, imediatamente após o encerramento do leilão. Ao final do leilão, serão realizadas a cerimônia de batida de martelo e a coletiva de imprensa. Por fim, haverá a sessão de abertura do envelope 3, contendo os documentos de habilitação da proponente classificada em primeiro lugar. Os trabalhos do dia serão consignados em ata a ser lavrada pela comissão e poderá ser assinada pelos interessados presentes. Atenção para a realização da sessão pública do leilão nº 02 de 2022, PP e PND, para alienação das ações do capital social do veículo de desestatização MG Investimentos, S.A., associada à concessão comum do Serviço Público de Transporte Metroferroviário de Passageiros na região metropolitana de Belo Horizonte e Minas Gerais. Não serão aceitas propostas que apresentem oferta para aquisição das ações correspondentes à integralidade do capital social da VDMG, inferiores a R$ 19.234.304,67. Está apta a seguinte proponente, comporte participações S.A., aqui representada pela corretora Guide Investimentos. Eu farei a abertura do malote, na sequência o membro da comissão verificará a inviolabilidade do volume 2, na sequência farei a abertura, leitura e classificação da proposta da proponente apta. Aqui estão os volumes 3 da proponente que serão utilizados posteriormente. Obrigado. 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 Nós passaremos a cerimônia de batida de martelo. para iniciar essa cerimônia, convido o senhor José Efraim Neves, ele é diretor administrativo da Comporte. Obrigado. 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 de mais a todas as autoridades que fizeram com que fosse possível chegar até esse momento, autoridades federais, estaduais, municipais, o BNDES, todas as assessorias que estão aqui representadas, bem como a B3 por essa solenidade, e também agradecemos a toda a nossa estrutura da empresa, começando pelos acionistas, sendo o que me faz, assim, muito feliz de poder referenciar ao seu neném Constantino, e aos demais irmãos, Joaquim, Henrique, Ricardo e Júnior, que confiaram essa condução a mim nesse processo. E a todos da nossa equipe, todos os amigos que também vieram aqui nos prestigiar, nós agradecemos a presença, agradecemos demais a todos, e temos um longo caminho ainda a percorrer em fase de licitação, e esperamos muito breve dar continuidade para podermos futuramente, no momento oportuno, assinarmos o respectivo contato. A toda imprensa, a todos que estão prestigiando, estão registrando aqui também esse evento, nossos agradecimentos, e nada mais justo, nada mais certo do que convidar a nossa assessoria, também a nossa corretora que brilhantemente conseguiu fazer com que nós aqui estivéssemos, a corretora que também nos assistiu, e a equipe que eu convido, por favor, para vir até aqui, compartilhar desse momento solene e tão importante. Por favor. Fernando, doutor André, Luiz Ferrari, nossos amigos Tiago, se puder, e demais amigos, por favor. Obrigado. 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 Convido para as suas palavras e posterior batida de martelo, o diretor de concessões e privatizações do BNDES, Fábio Abraão. Obrigado. 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 Boa tarde a todos. Hoje é um dia muito especial, porque encerramos esse ciclo da gestão do BNDES, iniciado em 2019, com uma das missões muito importantes, que era colocar o banco a serviço da modernização do Estado brasileiro. O Estado brasileiro significa o governo federal, e aqui eu agradeço a presença do ministro Daniel Ferreira. dos Estados, o governador Zema, diria que é um baluarte da busca pela modernização do Estado e ter sido um parceiro de toda hora. Gustavo Montesano, nosso presidente, que me apoiou em todos os momentos, porque foi uma mudança importante de atuação do banco. E se chegamos aqui hoje com 40 leilões realizados, é porque o Montesano teve a visão e acreditou no time e no banco. Nossos amigos começaram como colegas e nos tornamos amigos. Marcato, resolvemos vários pepinos juntos. Capelupi, Westin. Através do trabalho em conjunto, da divisão de horas, diria que da formação do laço que se forma na trincheira, é que a gente descobre grandes amizades. Dividindo aqui, muito brevemente, alguns números que eu não diria que traduzem, porque o que traduz normalmente são pessoas, é a vida das pessoas mudando. Mas essa caminhada, ela gerou aí um conjunto de investimentos para o Brasil, um pipeline, que chega mais ou menos a 470 bilhões de reais. Esses 40 leilões, eles confirmam o compromisso de investimento e outorgas para o Brasil, que superam 270 bilhões de reais. É claro que isso mostra a capacidade de resposta das instituições, nós, os estados, hoje os estados de Minas, o governo federal, mas, antes de tudo, a preciosidade que é o Brasil. O nosso país é um país que, ele é muito diferente, positivamente. Nós temos mercado, nós temos capacidade de resposta, nós temos capital. Essa caminhada atravessou pandemia, atravessou guerras, crise de commodities, crise das cadeias de suprimentos no mundo, incertezas, mudança de taxa de juros, outros momentos mais complexos vão ser atravessados, mas com o esforço correto, da forma correta, a gente consegue fazer o país evoluir. Então, encerro aqui com muita gratidão, um leilão muito especial, embora eu tenha nascido em Rio de Janeiro, minha família é de Minas, então, meus pais vão ficar muito felizes com essa realização de hoje e agradeço o apoio de todos vocês. Muito obrigado. Convido para as suas palavras, posterior batida de martelo, secretário de Infraestrutura de Minas Gerais, Fernando Marcato. Voltamos. Voltamos. É uma honra, mais uma vez, poder estar aqui e, como o Fábio disse, encerrar também esse primeiro ciclo do governo de Minas, como sendo o estado que mais estruturou concessões e BBVs num único mandato. Isso, para nós, obviamente, é motivo de orgulho, mas o desafio foi ainda maior quando, em um estado que foi a referência em concessões e BBVs, lá em 2003, e que tinha perdido essa disposição e essa determinação. E, de 19 até agora, a gente consegue fazer essa entrega, essas entregas. São 14 projetos com edital publicado e 17 estruturados, isso significa que tem alguns outros aí para a gente soltar. Mas isso só foi possível pela liderança do nosso governador. O nosso governador tem uma característica de gestão que é nos oferecer total autonomia e, só nos momentos cruciais, quando a gente precisa, ele nos dá 100% de apoio. E me parece que, nesse caso do metrô, foi isso que aconteceu. Foi um projeto, primeiro, desenvolvido a muitas mãos. E aqui fica o nosso agradecimento ao presidente Montesano, ao Fábio Abrão, ao Bruno West, ao Marcelo, à Anne, todos os demais membros do BNDES, e ao Ministério da Economia, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que tiveram essa capacidade de articulação, de trabalho em conjunto com a nossa equipe, Gabriel, Vitor, a Vanice, a Mila, a Vânia. E, além disso, a gente vê nesse projeto um projeto que foi abraçado por todos, inclusive pela sociedade mineira. Marcelo, representando a CDL aqui, que também teve um papel fundamental no momento em que a gente achou que esse projeto iria escorregar. Eu estava... O que eu posso dizer é que um projeto como esse, ele tem essa... ele é bonito e ele é importante por causa disso também. Porque é um projeto que nos permite engajar o maior número de pessoas possível. E... Porque é um projeto meritório, independentemente de orientação política, independentemente de visão de mundo, mas é um projeto feito por pessoas, funcionários públicos abnegados que trabalharam dia e noite para viabilizar esse sonho dos mineiros. Então, a gente fica aqui muito satisfeito. Fizemos essa, como eu disse, essa primeira carteira de 14 projetos. O governador já nos deu uma nova meta, de dobrar a meta, não é, governador? Mais 30 projetos para o próximo mandato. E... E que a gente possa continuar fazendo essas entregas tão importantes para a sociedade mineira. Então, eu deixo aqui mais uma vez o agradecimento a todos. Parabenizo aí aos nossos amigos do governo federal. Afinal, 2,8 bilhões não é pouca coisa, que estão viabilizados aí para Minas Gerais. É um dinheiro que veio, inclusive, de multas que foram devidas em função de abandono de trechos no Estado e que agora estão voltando ao Estado. Então, a Minas o que é de Minas. Então, com isso, pelo menos essa, vamos dizer, essa reparação a gente consegue fazer também para o Estado de Minas. Então, mais uma vez, eu agradeço. por sim, agradeço à minha esposa por ter sempre estado ao meu lado, inclusive ajudado nas articulações que a gente teve que fazer em todos os níveis. E esperamos poder continuar fazendo essas entregas tão relevantes para o Estado de Minas e para o país. Muito obrigado. Obrigado. Convido para as suas palavras o secretário especial de desestatização do Ministério da Economia, Pedro Maciel Capelupi. Ele fará uso das palavras e, na sequência, a batida de Marta. Governador Zema, Ministro Guaranis, Presidente Pontesano, senhoras e senhores, eu preciso começar fazendo um agradecimento muito grande a todos os que trabalharam nesse projeto. esse, sem dúvida nenhuma, nos meus mais de... quase 14 anos de serviço público, é sem dúvida nenhuma o projeto mais complexo que eu tive o prazer e o orgulho de trabalhar. Tenho que agradecer ao ministro Guedes por todo o apoio, ao todo o time do Ministério da Economia, em especial à minha brilhante equipe da Secretaria Especial de Desestatização, e à equipe da Secretaria Especial do PPI, liderada pelo meu grande amigo Bruno Oeste, a equipe do Montesano, no BNDES, do Fábio, aos conselheiros de administração da CBTU e a toda a equipe da CBTU, ao Congresso Nacional e à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, à Prefeitura de Belo Horizonte, aos Ministérios do Desenvolvimento Regional e da Infraestrutura, até ao Ministério Público Federal em Minas Gerais, aos técnicos e ministros do TCU. Essa, senhoras e senhores, é uma conquista absolutamente coletiva. Os moradores da região metropolitana de Belo Horizonte aguardam a linha 2 do metrô há mais de 20 anos. A Constituição de 1988 deixou claro que a competência para garantir a oferta e fiscalizar o serviço de transporte metropolitano é a dos estados. Estamos, portanto, há 34 anos e 2 meses nos esforçando para cumprir um comando constitucional. O sucesso de hoje é fruto do trabalho dessa e de todas as equipes que passaram pelo governo federal e pelo governo do estado de Minas Gerais, desde que as equipes começaram a discutir a estadualização da CBTU Minas Gerais em 1995. Então, registro aqui os agradecimentos a todos que tentaram ao longo do tempo e permitiram que a gente aperfeiçoasse esse projeto para entregar isso para a população hoje. Para além de qualquer ideologia, senhoras e senhores, é preciso que a nossa atuação tenha sempre como norte o interesse público. Esse trabalho, antes e acima de tudo, teve como grande objetivo melhorar a vida do cidadão mineiro que usa o metrô. Os mais de 100 mil que usam diariamente o serviço e os potenciais 80, 100 mil que vão passar a utilizar quando a linha 2 do metrô for concluída. Trajetos que hoje são feitos em uma hora poderão ser feitos em 20 minutos. Atendemos demandas que escutamos ao longo da construção do projeto. Entregaremos melhorias na segurança e no conforto para que todos esses passageiros possam ter uma vida mais confortável. O fortalecimento do transporte coletivo privilegia o acesso igualitário às mais diversas áreas da cidade a um grupo maior de cidadãos, além de causar menor impacto ambiental. A dedicação intensa de tantos anos deixa claro que esse, governador Zema, é um projeto de Estado e não de governo. A privatização, essa e todas as outras que fizemos, tem que ser vista como uma busca pela melhoria da eficiência da prestação do serviço. Mas temos que reconhecer a importância do papel do Estado na fiscalização desse serviço. O governo do Estado de Minas Gerais estará lá para verificar metas de qualidade que estarão no contrato que os senhores assinarão com o Estado de Minas. Isso é prestar serviço público com qualidade. Outra evidência da presença do Estado nesse projeto é o expressivo aporte de recursos que nós fizemos. Nós, da União e o governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa de Minas, aportamos mais de 3 bilhões nesse projeto. Isso representa o compromisso também de manter uma tarifa acessível ao cidadão mineiro. E eu, que também sou mineiro, não sou da capital, sou do Triângulo, como governador Zema, vou bater esse martelo aqui três vezes. A primeira batida representa todo o respeito e compromisso de todos nós com o cidadão. A segunda reafirma o agradecimento a todas as equipes que construíram esse projeto. E a terceira deixa um recado de positividade e esperança para que continuemos trabalhando juntos, quaisquer que sejam as dificuldades pelo caminho. muito obrigado. Aplausos 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 Bem, difícil falar agora, né? Boa tarde a todos. Quero iniciar cumprimentando o Ministro da Economia Marcelo Guaranis, o Presidente Gustavo Montesano, o Governador Romeu Zema, em nome de quem cumprimento todas as demais autoridades e todos os demais participantes desse evento. Para mim, é uma enorme felicidade participar hoje desse leilão de privatização da CBTUMG. Trata-se de um projeto tão desafiador, mas que certamente será também muito recompensador. Ele viabilizará uma melhoria sensível para a mobilidade urbana na região metropolitana de BH e, consequentemente, na vida do cidadão, no dia a dia do trabalhador, do usuário e do transporte público. Hoje não é o dia da chegada. A privatização não é o fim em si mesma. É o dia da partida. Então, eu gostaria de parabenizar o Grupo Comporte, vencedor desse certame. Parabenizar pela iniciativa de empreender e enfrentar os desafios. e parabenizar o governo de Minas Gerais, que não se furtou e não mediu esforços nesse projeto. Junto, vocês formarão uma parceria para que, de fato, a política pública seja concretizada. Há muito trabalho pela frente e estou certo de que farão isso com muita responsabilidade. Todos os que trabalharam por esse feito aqui hoje bem sabem como esse leilão não é um acontecimento, mas sim um resultado de um processo. Um longo e trabalhoso processo. Como o ministro Anastasia nos disse certa feita, a impressão é de que tinha uma cabeça de burro enterrada nesse projeto. Assim, não posso deixar de fazer vários agradecimentos, começando pelos mais próximos, a equipe da Secretaria do PPI, do Ministério da Economia em geral, ao amigo Pedro Capelupi, parceiro de longa jornada, Marcel, exemplo de servidor que gerenciou esse projeto com muita dedicação e competência na nossa secretaria. Saúdo também outros que ajudaram a trilhar esse caminho e acabaram assumindo outras missões. Clarissa Barros, Diogo Macor, a equipe do BNDES, Anne e Alessandro, que estiveram no dia a dia junto com as consultorias. Em nome do Gustavo Montezano, diretor Fábio Abrão, quero agradecer a dedicação e o trabalho de toda a equipe que ajudou a construir uma modelagem que exigiu inovação. Não existia receita própria, não tinha manual, não tinha nada. Foi preciso construir. Ao governo de Minas Gerais, Gabriel Fajardo, Fernando Marcato, foi um enorme prazer trabalhar com vocês. Parabéns, governador Zema, pelo legado que vocês têm construído em Minas Gerais. E eu, também, como cidadão mineiro, agradeço pela dedicação e empenho com que vem trabalhando pelo nosso Estado. Ao ministro Paulo Guedes, agradeço pela confiança. Me sinto honrado de ter participado de projetos tão relevantes para a sociedade brasileira e tenho a sensação de dever cumprido ao fechar esse ciclo com chave de ouro, entregando essa tão aguardada privatização. estamos fechando hoje mais um ano de leilões de projetos do PPI. Desde 2016, são 301 projetos realizados, representando 230 bilhões em bônus de outorga e mais de 1,2 trilhões em investimentos contratados, o que já tem transformado a realidade em vários setores. Um verdadeiro e bom legado que estamos deixando para o Brasil. Gostaria de terminar nesse final de ano, na proximidade do Natal, com um sentimento de esperança. Que nesse próximo ciclo, o interesse público seja o guia. Que o empenho, a dedicação e os esforços das instituições e dos governantes estejam concentrados em construir o novo, em dar seguimento aos bons projetos, em desenvolver esse país e melhorar a vida dos brasileiros, continuando a trilhar o caminho da prosperidade. Muito obrigado. Convido para as suas palavras e posterior batida de martelo o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Boa tarde, senhoras, senhores. Quero cumprimentar o ministro da Economia, Marcelo Guaranis, presidente do BNDES, nosso Gustavo Montesano, diretor de concessões e privatizações, Fábio Abraão, o diretor de relacionamento aqui da B3, Rogério Santana, nosso secretário Marcato e também José Efraim e equipe aqui da Comporte. Parabéns aí pelo leilão. Há quatro anos atrás, quando eu ganhei a minha primeira eleição para governador de Minas, eu nunca poderia imaginar que viria aqui a B3 tantas vezes. Se não me engano, é a minha sexta, sétima vez aqui. E principalmente para projetos que vão mudar por completo a fisionomia de Minas Gerais. Um deles, aqui o metrô, o Rodoanel, recentemente, um investimento tão grande quanto o metrô de Belo Horizonte. Essas duas obras por si só vão mudar por completo a nossa região metropolitana. Quem frequenta ou quem mora em Belo Horizonte sabe das dificuldades que nós temos com relação ao trânsito, com relação à morosidade, e tudo isso, dentro de alguns anos, com certeza, sofrerá uma melhoria muito grande. E há quatro anos, como eu estava dizendo, o que eu escutei foi que eu estava assumindo o comando do Titanic. e nós sabemos que tudo com trabalho, com determinação, com uma boa equipe, é viável. O secretário Marcato falou que trabalhou com muita autonomia, mas nós temos que lembrar, quem tem bons jogadores não precisa estar constantemente acompanhando, policiano, supervisionando. montamos uma equipe totalmente meritocrática. Eu comento que há quatro anos e meio atrás eu não conhecia nenhum dos meus secretários, porque todos foram selecionados, como se faz em qualquer projeto que quer dar certo. E o que o Brasil precisa é exatamente isso, que é o que vocês fizeram aqui. Quero dar os parabéns a toda a equipe do Ministério da Economia, do BNDES que estiveram envolvidos, o que o Brasil precisa é mais técnica e menos política. A política tem o seu lugar, sim, mas no Brasil parece que a política entrou em todos os cantos. E a hora que a ideologia entra em todos os cantos, as coisas parecem de funcionar adequadamente. Num projeto de engenharia, é necessário que técnicos avaliem, um projeto financeiro idem. Na área da saúde, a comunidade científica, quando se coloca ideologia, geralmente se enfrenta mais dificuldades, o processo fica prejudicado. E o que nós temos visto foi esse avanço, Minas, depois de sofrer muito, tem caminhado, os números aqui são expressivos, como foi dito, e nós estamos encerrando esse primeiro governo nosso com 270 bilhões de investimentos privados atraídos para o Estado. Isso porque o Estado voltou a ter credibilidade, coisa que não tinha no passado. E, nessa semana, junto com o secretário Marcato, durante algum período, algumas horas ou dois dias, eu cheguei a pensar que tudo ia dar errado. Então, eu quero deixar claro aqui também a minha gratidão, satisfação ao vice-presidente eleito, que nos atendeu prontamente e disse que iria resolver e resolveu a questão. Acho que eles não, na minha opinião, deveriam não ter alterado nada no seu fluxo natural, mas alteraram e depois, pelo menos, conseguiram reencaminhar a questão. O bom é que tudo deu certo, estamos aqui nesse momento tão especial, encerrando o meu primeiro governo com chave de ouro na minha opinião. É o meu último ato dentro desse primeiro governo, porque eu vou emendar agora o Natal e o Ano Novo. Então, para mim, é uma satisfação enorme poder estar tendo como encerramento do meu primeiro governo esse avanço tão grande para Belo Horizonte, para Minas Gerais e também para o Brasil. muito obrigado. Para encerrar essa cerimônia, eu convido o ministro da Economia, o senhor Marcelo Guaranis. Boa tarde, boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui cumprimentar o governador Zema, meu amigo Montesano, meus colegas todos de trabalho, nossos investidores. É uma honra estar aqui em nome do ministro Paulo Guedes, ministro está de férias, ainda conversando, trabalhando bastante já conosco, mas por isso coube a mim representá-lo aqui. É uma honra enorme estar aqui fazendo esses últimos atos, um dos últimos projetos tão importantes do nosso trabalho no ministério. No ministério da Economia, governador, nós trabalhamos durante esses quatro anos, estamos aqui a dez dias do fim desta gestão desse ministério, que foi um ministério grande, fundido para trabalhar com duas grandes estratégias do ministro Paulo Guedes. Primeira delas, melhorar o gasto público. A gente gasta dinheiro demais da população, arrecada imposto demais e acaba gastando, não necessariamente com aquilo que o povo realmente precisa, precisa focar o gasto naquilo que a população precisa, no que de fato muda a vida do cidadão. Segundo lado, segunda estratégia do ministro, sempre foi melhorar o ambiente de negócios. Temos um ambiente de negócios muito pesado no país, muito regulado, muito burocratizado, é difícil fazer investimento, guerreiros, fazem investimento nesse país, lidam com a burocracia. Destravar isso é importantíssimo para a gente fazer o país crescer de forma sustentável. É isso que temos feito nesses últimos quatro anos, é isso que fizemos nos últimos quatro anos. Começamos com uma grande reforma da Previdência, fizemos uma reforma fiscal, fizemos uma melhoria grande na gestão do patrimônio e as áreas aqui representadas, tanto com estatais quanto com patrimônio público, demonstram isso. Respeito ao dinheiro de todos. Melhoramos muito o ambiente de negócios, destravando, desregulando, desburocratizando, fazendo o maior governo digital da nossa região, o segundo maior governo digital do mundo é o Brasil hoje, facilitando a vida do cidadão e do investidor. Aumentamos a produtividade, geramos uma redução de imposto muito grande. Primeira vez, eu estou há 21 anos no Ministério da Economia, da Fazenda, fizemos grandes reduções de impostos. 20% no imposto de importação de quase todos os produtos, 35% do imposto sobre produtos industrializados. Isso gera ganho de produtividade, gera menor peso para o setor produtivo, menor preço nos produtos dos consumidores. Fizemos grandes reformas regulatórias durante esses anos. Os resultados são impressionantes, mesmo com a pandemia, não podemos esquecer que vivemos a maior pandemia da nossa história, recente, em que teve impacto muito grande sobre a nossa economia, sobre o nosso setor produtivo, gerou um gasto muito grande e uma necessidade de reação do Estado muito grande. Mesmo com a pandemia, mesmo com a guerra da Ucrânia, nós temos resultados impressionantes ao chegar no final desse ano. O PIB, que no começo do ano previa um aumento de 0,3%, nós estamos chegando perto de 3% de aumento. A inflação está controlada, chegamos a achar que fecharíamos o ano com 10% de inflação, estamos fechando entre 5,5% e 6%, um superávit pela primeira vez em oito anos. Conseguimos controlar, dar resultado para a população, fazer com que a economia voltasse aos trilhos. Ontem, anunciamos uma arrecadação recorde, o governador subiu 8,8% de janeiro a novembro em comparação ao ano passado. Descarregado, principalmente, pelo desenvolvimento do setor produtivo, está arrecadando mais, o setor financeiro está arrecadando mais, o mercado de trabalho está arrecadando mais, gerando mais arrecadação para a população. Fizemos isso reduzindo impostos. Reduzimos impostos e, mesmo assim, aumentamos a arrecadação. Então, estamos, de fato, destravando a economia. O evento de hoje coroa essa estratégia de melhores políticas públicas para melhorar a vida do povo. Essa é a nossa função de servidor público, sem precisar aumentar impostos para isso. Parceria privada no transporte público de BH melhora a vida dos mineiros, como bem dito aqui por tantos mineiros. Eu não sou mineiro, governador, minha família é do Rio, eu sou de Brasília, mas passei sempre por lá de carro. Então, tem um bom relacionamento. Ela mostra, permite que o Estado use seu dinheiro que usava com a empresa pública para usar para aquilo que a população, de fato, precisa. É melhorar a vida do povo. É isso que a gente tem que fazer, respeitar o uso do dinheiro da população e melhorar a vida deles. Todos os dias tem que ser a nossa missão. Estão todos de parabéns, grupo de investidores, o Comporte, muito sucesso para vocês, muito sucesso no empreendimento, o Estado de Minas, governador Zema, secretário Fernando Marcato, meus colegas de governo, Bruno West, em Capelupi, uma honra servir ao lado de vocês. Eu estou me emocionando em qualquer final de reunião de comissão essa semana, tem que segurar. O Capelupi já se emocionou pelo grupo. Ao Ministério de Desenvolvimento Regional, nosso Fernando Diniz, colega de grande tempo de trabalho já. Ao BNDES, presidente Montesano, Fábio Abrão, Bruno Laskovski, Bruno é difícil sobre o nome. Parabéns pelo trabalho, gente, parabéns pela gestão, uma honra estar com vocês também acompanhando essa gestão. Agradecimento, o governador fez, mas é importante fazer, estamos numa fase de transição, passando os nossos trabalhos para aqueles que chegam, e é muito importante que se entendam a importância de projetos estruturantes. Então, agradecer, vice-presidente eleito, Alckmin, ao ministro Fernando Haddad, pela compreensão, não só nesse, mas como outros projetos que temos passado a eles. E agradecer, especialmente aqui, a persistência, a resiliência dos meus colegas servidores públicos que conseguem tocar projetos estruturantes, mesmo que durem muitos anos. Isso aqui coroa o trabalho de todos vocês. De novo, é uma honra grande trabalhar com todos vocês. Parabéns a todos, um ótimo Natal para todo mundo. mais importante. O BNDES, o B3, o Governo Federal e o Governo de Minas agradecem a presença e o acompanhamento da sessão pela TV B3. Na sequência, nós teremos a coletiva de imprensa. Desejo a todos uma excelente tarde e até o próximo leilão. e até o próximo leilão.